E aí E aí E aí e aí e estamos em Porto Mós mais uma vez no Pé-An-de-Sac mais conhecido por parque nacional da Serra da Aérea e Cambieiros. Vamos hoje para ir ali umas pedras. Mais aquela gente toda que já falou Por isso, let's go! Adventure Time! E aí 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 Ok E aí E aí